O inverno chegou, trazendo o frio e uma pequena chuva, um chuvisco, uma névoa. O inverno não é uma destas estações que inspiram poesia, como o outono ou a primavera. O inverno é uma estação um tanto quanto nostálgica, para não se dizer triste às vezes. O inverno é o frio dos tempos, é o gélido da história. Mas, o inverno, como qualquer estação, passa. Por isso, cubra-se bem antes de dormir. Continue bebendo muita água. E aproveite para tomar aquele chocolate quente, chocolate que, para quem não sabe, é uma bebida dos deuses indígenas. Isso mesmo. O povo maia já tomava chocolate quente como oferenda aos seus sacerdotes.